Começando agora mais uma edição do Estúdio Tribuna Online, hoje eu e o jornalista Leone Oliveira vamos conversar com Antônio Perovano, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória Futebol Clube e também com o Zé Augusto Matos, ele que é vice-presidente do Vitória. E a pauta hoje é futebol capixaba, vamos falar no Vitória, o planejamento para esse ano, para o ano que vem, para os próximos anos na verdade. Agora além da grandeza do Vitória, da tradição do time, os anos de futebol, os títulos conquistados, aqui vocês atribuem esse movimento da arquibancada, está lotando de novo desse público, 2.300 pagantes para o futebol capixaba. Uma realidade que não se via há pouco tempo atrás. Vocês atribuem ao futebol, às redes sociais, ou o movimento do torcida, ou mesmo o movimento de gestão, o trabalho que vocês vêm fazendo? Tudo ajudou. Primeiro, a gestão. Segundo, a divulgação com vocês, fizemos uma parceria e teve matéria de capa do jornal, que muitos anos que a gente não via isso, teve matéria de capa, torcedor se sentindo seguro no estádio, levando a família. Sim, importante. Virou um ponto de encontro familiar e a confiança na família de levar seus filhos. Então, são cinco alicerces que vieram trazer esse aumento de público no estádio. Você vê que nós tivemos agora 2.374 pagantes, mas deu muito mais 2.500. Não tivemos um problema sequer. Um. Nenhum problema de nota. Torcedor exaltar, subir e xingar, normal. Mas, via de fato, não tivemos nenhum problema. Felizmente. Então, a gente conseguiu fazer isso, agregar esses cinco itens, para poder trazer esse resultado para o futebol de menos ferro. E combinando também com os resultados que a gente está obtendo, além dos cinco itens que o Pervano comentou, e combinando com os resultados que a gente está conseguindo, os resultados positivos, a gente está passando de fase. E o eu, então assim, a gente entende na diretoria assim que o futebol, o torcedor capixaba adora futebol, adora esporte. Nós somos carentes de ter esses eventos. E o Vitória está dando oportunidade para as pessoas, os torcedores irem ao estádio e estarem participando. A quantidade de crianças que você vê no estádio é fantástico. Você tem lá uma quantidade enorme de crianças e a criança acaba levando também os pais ao estádio. Isso é muito legal. Até que pegar o gancho da questão de torcida, né? Hoje a gente tem um estádio de capacidade de 2.000 e... 3.000. 3.000 pessoas, né? E muito se fala, né? Igual o último jogo agora, estava abarrotado, né? Quem queria entrar ficou de fora porque não tinha mais como entrar. Tem planos para ampliar arquibancadas, né? Para poder caber mais pessoas cada vez mais no estádio, né? Poder trazer grandes jogos, né? Para a equipapela do Ferreira? Para mais 2.000 lugares. Estamos só aguardando para ver se a gente começa esse ano ou em janeiro do ano que vem. Para a gente, num prazo muito curto, ter essas arquibancadas prontas, fazendo inclusive a acessibilidade, como manda determina a lei, para atender cadeirantes, para atender banheiros acessíveis e tudo isso no projeto. E essa capacidade do estádio passando para 5.000 é um sonho nosso, não só da diretoria, como da torcida. Vai nos capacitar de disputar todas as finais, tanto estaduais e como fora, também em outras fases. O Copa do Brasil vão disputar dentro do Endimento Ferreira, que é a nossa sede, é o nosso local, é a nossa casa, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente bota 5.000 pessoas de capacidade no estado, a gente vai ter condições de disputar todas as competições aqui em Endimento Ferreira. E no projeto tem que ter mil lojas. Sim. Fazer loja comercial, estacionamento. Essas arquibancadas seriam fixas, né? Sim. Fixa alvenaria e pretendemos, na rua, fazer umas lojas, quem sabe, talvez até um restaurante embaixo, self-service. Então, tudo está no projeto, vamos ver. Isso depende muito da nossa competência de alavancar recursos. Sim. E a ideia também de fazer, dentro dessas lojas, é fazer uma loja do Vitória também, que é outra coisa também que cresce muito lá dentro também, que é a venda de camisas, de produtos licenciados do Vitória, canecas, enfim, a gente tem notado que tem crescido muito. Então, a ideia, em base dessa arquibancada, é destinar uma loja, pelo menos, para ser a loja do Vitória. Uma loja oficial do Vitória. O segundo condensão de matéria esportiva, o Vitória foi quem mais vendeu camisa no Espírito Santo. Nós vendemos, no ano passado, 1.200 camisas. E esse ano já deve ter perto, ou deve ter passado. O Vitória terceirizou um parceiro para cuidar da venda das camisas, copos, adesivo, chaveiro, bandeira. Então, hoje, joga, ele muda a tenda dele, e ele faz a venda, depois ele paga um percentual para o clube. Ele mesmo já pega a autorização, vai lá no fornecedor. E a vantagem disso é que nós estamos hoje sendo procurados por empresas de material esportivo multinacional. Já quer colocar o material do Vitória. Há muitos anos que nós não tínhamos ninguém procurando. E hoje já fomos para o clube, foi contactado, para se a gente tinha o interesse de conversar, para discutir um possível acordo com uma fabricante, duas fabricantes de material esportivo multinacional. Ainda sobre gestão, dentro dessa questão toda, esse ano tem eleição para eleger novo presidente. E o José Augusto está colocando o nome como candidato. O que vocês esperam desse trabalho para o próximo ano? Dar continuidade, o Perovano como presidente do conselho? Vou deixar o pré-candidato falar. Então, a gente tem um grupo lá que é formado por umas 20 pessoas, desde 2017 a gente está com esse grupo. E já se passaram dois presidentes, três presidentes, o Adalberto, o Ademar e agora o Rodolfo é atual. E a gente tem esse grupo que qualquer um desses 20 pessoas que foram assumir o Vitória, todos estão preparados. Então, estou colocando meu nome para disputar, mas sim como cinco de presidente. Mas, na verdade, a gente tem um grupo formado para essas 20 pessoas que eu tenho certeza que nenhum delas vai soltar do barco. A gente vai continuar nesses três anos que vai ser a minha gestão com o presidente do conselho, o Perovano. A ideia de colocar o empresário Camilo também, que tem nos ajudado bastante como meu vice-presidente. E o Cacau também, que é outra pessoa que nos ajuda muito como vice-presidente do conselho. Então, a ideia é assim, da continuidade que a gente tem feito desde 2017 com austeridade. Nós pagamos praticamente todas as dívidas que a gente tinha no Vitória. Hoje o Vitória está um clube sanado. Hoje todas as dívidas estão pagas. Estamos todas as certidões negativas, tantos municipais, estaduais, confederais, todas elas negativas. Então, o trabalho de base foi feito. Acho que agora em 2024, quando a gente assumiu, acho que a gente já pega um clube muito melhor do que a gente pegou em 2007. Eu acho, não, com certeza. Então, agora é só a gente crescer aí. Na parte patrimonial também a gente fez diversas melhorias na parte estrutural do clube, enormes modificações. Então, acho que agora em 2024 é a hora da gente decolar, em termos de tudo. Em termos de parte esportiva, de torcedores, de investimento. Então, a gente tem tudo aí. E continua com essa gestão séria, austera e correta. O que mais faz parte dessa receita do Vitória para essa reestruturação do time? Para hoje estar na situação das dívidas estarem sanadas, faltando só a taxa marinha, que vocês estão já também pagando, está quitando. Qual é a receita de vocês nesses anos para poder chegar ao clube nesse patamar que está hoje? Nós pegamos o clube em 2016, que eu estive lá em 2005. Na segunda divisão, subimos o clube. Em 2006, foi um campeão. Praticamente sozinho. Sozinho. Segurei a peteca e foi um campeão. Depois, me afastei por não concordar com algumas coisas. Aí o clube foi de novo, caiu de novo. E achamos essa dívida toda lá em 2015. Em 2016, pegamos o time na segunda divisão. Em 2016, em diante, como campeão. Duas copas do Espírito Santo. Uma Série B. E mais... Campeão Capixaba. E mais campeão Capixaba. E participações na série. E ficamos dois, todos os anos, nós ficamos nas finais. Vamos até as finais. É, tem uma série que vocês chegaram perto. Foi oito ano que ele subiu, né? Foi oito ano que nos tomou a vaga lá em Estreito. Mas como arrecadar isso? Três pilares. Seriedade. Competência. E boa administração. Não é que os outros não façam isso. Mas é o grupo que está hoje lá. E nos ajuda a administrar. Hoje nós temos, por exemplo, o apoio da Prefeitura de Vitória. Mas não é favor. É um contrato de uma... De uma... Fornecimento de piscina para oitocentas pessoas por mês. Um partilhamento. Uma contrapartida. Isso. É área... Área para poder... Social para poder fazer reuniões. É áreas para fazer eventos. Campeonatos, final de comunidades, etc. E o campus society também para pessoas carentes. Alunos carentes. Então, nós não estamos fazendo nada de graça para o Vitória. Fizemos uma parceria através de lei. E que dá bons resultados. Nas duas partes. Para as duas partes. E temos... Porque para o município... Desculpa te interromper, professor. Mas ter o nome da cidade... Tem relevância no cenário nacional. Não desmerecendo os outros clubes, obviamente. Mas é a capital do Espírito Santo sendo levado o nome para todo o país. Quem ajudou muito ao Vitória foi uma parceria que nós fizemos com a Rede Tribuna. Hoje nós temos... Hoje. Outro tempo não tinha uma matéria de capa. Um jornal do Espírito Santo. Tivemos várias vezes aí a chamada de capa. Então nós temos muito que agradecer isso. O apoio da mídia para o Vitória. Essa parceria que foi feita com a tribuna foi espetacular. Porque a gente ia em outros estados, tipo Alagoas, né? E via lá. Eu comprei um jornal e você via lá. A primeira página sempre era de times lá do Ocádio. CRB, CSA. E depois que vinha os outros times do Rio, São Paulo. E os times de lá eram na primeira capa. E hoje na tribuna a gente vê isso. Não só na primeira página, como na parte principal de esporte. É uma página inteira falando do Vitória e do futebol capixaba. É uma parceria que deu certo. E quais são os próximos passos do Vitória? A gente tem, além da eleição deste ano, quais os próximos passos do Vitória? Vamos estar conversando já com pessoas, buscando um profissional. Gestão do clube. Antigamente chamava-se vice-presidente de futebol. Hoje é o CEO com gerente administrativo de futebol. Buscando essa pessoa. Tem que ser uma pessoa que entenda do riscado. E aguardando a eleição do Zé Augusto para a gente começar a disparar contratações e querendo fazer um time para ser competitivo em 2024. Para no que vem, qual... Desculpa, e continuando também as nossas melhorias que a gente tem feito no patrimônio da empresa. Além do clube, que seria a parte de construção de arquibancadas. Nós estamos concluindo aqui a semana toda a pintura da fachada. Fizemos o Campus Society lá, que é uma parceria particular de diretores com fornecedor da Escolinha. Piscina hoje... A gente tem um fornecedor que faz a manutenção, que a água lá é azul, azul, alvianil, que é maravilhosa. Então, assim... E diversas modificações que nós fizemos estruturais lá que vão dar continuidade. E hoje o cidadão que queira se associar ao Vitória, ter acesso ao clube, enfim... Como é que ele consegue fazer essa sociedade, entrar no clube? Tudo hoje é online. Ele compra o ingresso online. Lógico. Tem também os que têm dificuldade, que vai existir sempre. Por isso que se vende os ingressos na secretaria e na bilheteria. O sócio também pode fazer online. Hoje de manhã já fizemos um lá. Hoje nós temos um programa de sócio-torcedor. São duas modalidades, uma no valor de R$100,00, que dá diversos benefícios, que é uma categoria massa, que dá ingressos gratuitos, desconto em produtos do Vitória. E seria muito bom. A gente quase... Mais que triplicou a quantidade de sócios, de receita também nesse sócio-torcedor. Então, o negócio também que está caminhando bem. Hoje vocês têm ideia de quantos sócios-torcedores estão ligados à Vitória? Hoje nós já passamos de R$300,00. Sim. E não tinham menos de R$50,00. Nós não tínhamos... Nós que contribuíam era o pessoal do conselho. Vinte e poucas pessoas, mas o total não chegava a R$25,00. Desculpa. Isso aí. Mas é mais uma vez mostrando o avanço do clube, refletindo inclusive nesses dados. Só em quantidade como em termos de valor também, que é importante também. Mas que triplicou a parte da receita de sócio-torcedor. O que o torcedor, como eu coloquei, pode esperar para 2024? Manter esse grupo, essa gestão profissional com austeridade e com crescimento. E outra coisa que a gente acabou falando pouco aqui é a categoria de base. O Toro hoje tem uma categoria de base muito forte, com dois diretores, que é o Thiago Cheirinho e o Tenório. Que são dois diretores que já deram muito retorno para a gente nas categorias de base. Sejam no sub-15, sub-17, sub-20 também. É uma coisa que a gente pensa também investir bastante também. Já investe, mas vamos investir bastante também para o ano que vem. E é assim, o que a gente quer prometer aí para o torcedor Alvianil, é a gente dar continuidade a essa gestão correta, séria, não fazer nada mais do que a gente possa fazer, que a gente também não pode prometer nada que a gente não possa cumprir. Isso é importante, sempre a gente fala isso. Isso é uma das coisas que o Coro Vano sempre fala lá com a gente também, na gente também te prometer uma coisa que depois a gente não vai cumprir. Então a ideia é a gente avançar em fase, em fase, em Série A, em Série C, Série B, Titos, Capixabas, e a gente está sempre avançando na parte de futebol e na melhoria também da parte estrutural do clube. Bacana. Eu queria agradecer Antônio Perovano, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, o Zé Augusto Matos, vice-presidente, colocando o nome à disposição para ser presidente do Vitória a partir de outubro. Vamos estar acompanhando a eleição de vocês. Queria agradecer em nome da Rede Tribuna, meu amigo Leônio Oliveira também participando com a gente, a participação de vocês aqui. E obrigado a você que acompanhou a nossa entrevista. Lembrando que esse programa também está disponível no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos principais tocadores de podcast. Leônio Oliveira também está disponível no portal Tribuna Online, Leônio Oliveira também está disponível no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos próximos notificadores de podcast. Leônio Oliveira também está disponível no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos próximos notificadores de podcast. Amém.